Rios Neto, no arroba seu nome e seu bairro dancinha. Chá, fala dancinha, você gosta de jazz? Eu amo jazz, nesse friozinho. Nesse frio? É, rapaz, tomando um vinho. E quem acompanhou, quem participou, um baita festival, o I Love Jazz, é, promovido aqui pelos diários associados, está de volta depois de dois anos, né, por conta da pandemia. E foi um grande sucesso. Se tem balada, tem música, quem vai fazer a matéria? Iago Rocha. Ah, claro, a voz da juventude. Ele foi lá conferir o I Love Jazz, fala aí, Iago. Crianças, adultos, idosos e até os animais de estimação vieram para curtir muita música boa. Aproveitar que a gente pode, que os eventos voltaram para o presencial, né? É tão bom poder curtir uma música. Estou gostando, está uma delícia, muito bem organizada. Tem que trazer todo mundo. Jazz é vida. Depois de dois anos de pausa por causa da pandemia, o I Love Jazz voltou em grande estilo. O tema escolhido para este ano foi os anos 20 estão de volta, para comemorar a era de ouro do jazz. E o público entrou na onda. Estava morrendo de saudade. É aquela coisa de, assim, dar até uma depressão, né, se eu ficar sem o festival. Mas, graças a Deus, voltamos. O I Love Jazz é considerado um dos principais eventos da capital mineira. E na 12ª edição, vários artistas nacionais e internacionais passaram pelo palco. Por aqui, a dança e a nostalgia marcaram presença. A música me conduz. E eu não tenho preconceito de música, eu danço. E de onde vem tanta energia? Ah, começou no ventre da minha mãe, viu? Desde sempre. Ela me ensinou pequenininha, eu não parei. O charme tomou conta da Praça do Papa, aos pés da Serra do Curral. A natureza, junto à música, deixaram o tradicional festival ainda mais belo. Foi como um renascimento pra gente. E ficamos muito felizes de reencontrar o pessoal. Todo mundo veio, compareceu. Todo mundo, acho, com muita saudade. E a carinha fez? Renato Rios Neto! Eu adoro o Jazz. No próximo nós vamos juntos? Vamos combinar? Vamos, é. Nossa agenda é difícil demais. Jazz é legal com frio, que você põe um cachecol, assim. Toma um vinho. Toma um vinho. Nós vamos combinar. Por alguns minutos dá pra...